Alegria O sol sendo a luz da gente É como a luz da gente Sendo a luz do dia Oi, felicidade Eu quero andar na vida namorando você Por todos os caminhos onde eu descobri Que apesar de tudo meu povo sorri Oi, felicidade Coração não mente quando canta e diz Eu faço exatamente o que eu sempre quis